Muito bem, vamos com informações, a Polícia Militar capturou um foragido da Justiça com 11 anos de cadeia para cumprir, então tá certo, em Giparaná. A Polícia Militar de Giparaná realizou uma operação bem-sucedida que resultou na prisão de um foragido com a pena significativa de 11 anos. Akson, conhecido no meio policial como Aki, foi capturado na rua Engenheiro Manfredo Barata, no bairro Aurélio Bernardes, no primeiro distrito da cidade. A prisão de Akson não foi simples. Ele tentou dificultar a ação dos policiais ao pular muros e até mesmo jogar o celular no chão numa tentativa desesperada de eliminação de provas. Apesar dessas manobras, os policiais conseguiram prender o foragido. Akson possui um longo histórico criminal, com passagens por crimes como furtos, roubos e receptação. A sua recaptura é considerada um avanço significativo para a segurança da população local. Em entrevista, o sargento Rudimar destacou a importância dessa operação para a comunidade. É isso mesmo. O pessoal do Núcleo de Inteligência levantou as informações e com o apoio das guarnições do setor fez um cerco na casa do indivíduo e localizou Akson de La Fuente e fez a prisão do mesmo. Durante a prisão, o elemento tentou empreender fuga pulando alguns muros, mas logo em seguida foi cercado e preso pelos policiais. Durante a prisão, ele tacou o telefone no chão, quebrou, para eliminar alguma prova que tenha no telefone. Foi preso com ele uma certa quantidade de dinheiro e maconha e na sua residência foi localizado uma munição de arma de fogo. Foi feito o exame de corpo de delito e trazido aqui para a polícia civil e ele vai ficar à disposição da justiça a partir de agora. Quais os crimes ali cometidos por ele? Ele tem roubo, tem receptação, tem furto, totalizando ali mais de 11 anos de cadeia para cumprir. Após a prisão, Akson foi conduzido até a Unisp e, posteriormente, recolhido ao presídio para o cumprimento da pena de 11 anos. Parabéns à polícia. Vamos com o recado de Bané Tintas. Fala pessoal, olha só que bacana. Acabou de chegar para a gente uma carreta repleta de tintas para melhor lhe atender. Vem conferir nossas ofertas. Massa acrílica Dakar, 24 quilos, apenas R$ 95,90. Selador acrílico Dakar, 18 litros, apenas R$ 93,90. Massa textura para rolo, textura rugosa, 23 quilos, por apenas R$ 89,90. Agora é a hora de aproveitar as promoções aqui da Bané Tintas. Corra e aproveite! Bané Tintas, desde 1994, colorindo seus sonhos.